Música Quando a para é boa e a polícia não se mede Todos vão para o brinquedo, tem que chover a carne verde Quando a para é boa e a polícia não se mede Todos vão para o brinquedo, tem que chover a carne verde Velhas corocas e velhinhos coronéis, pintam sete, pintam oito, pintam nove, pintam dez Quando a para é boa e a polícia não se mede Todos vão para o brinquedo, tem que chover a carne verde Quando a para é boa e a polícia não se mede Todos vão para o brinquedo, tem que chover a carne verde Cegos e mudos, homens, sem mãos e sem pés Pintam sete, pintam oito, pintam nove, pintam dez Cegos e mudos, homens, sem mãos e sem pés Pintam sete, pintam oito, pintam nove, pintam dez Pintam batmose e eternidade E agora também há umaidade Pressam, boxe e sem porque Interrega Pintam ide Pintam Mis Música Quando a fara é boa, e a polícia não se mede, todos vão para o brinquedo, nem que show a caminete. Moças bonitas, moças feias, jacarés, pintam sete, pintam oito, pintam nove, pintam dez. Moças bonitas, moças feias, jacarés, pintam sete, pintam oito, pintam nove, pintam dez. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.